Essa é uma das aeronaves que fazem o transporte de pacientes do interior para a capital através do SAMU Móvel. São dois Sênecas equipados para o transporte. Na hora que a gente pega ele no hospital da cidade que a gente vai, por exemplo, lá em São Ramononato, a gente monitoriza ele dentro da ambulância, no hospital, dentro da ambulância e aqui também dentro da aeronave. Chegando aqui ele continua monitorizado até no hospital onde a gente faz a entrega dele. Dar o suporte necessário para salvar vidas durante a viagem. O serviço aéreo do Piauí realiza em média de 20 a 30 atendimentos por mês para sete cidades. A gente socorre pacientes de vários lugares, Parnaíba, o norte do estado, tem Floriano, Picos, tem São Ramononato, Bom Jesus. Trazemos para a Teresina. E é uma experiência muito bacana porque você poder contribuir para uma vida que talvez em outro modo de transporte não teria como escapar, né? A gente traz para a Teresina e isso é um momento de muito prazer para a gente. A gente vai transportar pacientes que são graves, são críticos em geral. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles precisam de recursos assistenciais que a condição dele estar em altas elevações, em altas altitudes, podem provocar instabilidades clínicas nele. Uma delas é a pouca oxigenação, outra delas são hemorragias, outras delas, por exemplo, o trabalho de parto, ingestantes que a gente chega... A aeronave é muito pequena, o espaço físico é pequeno e a gente não consegue fazer esses trabalhos. Mas, enfim, é algo desafiador, mas que com a equipe treinada a gente consegue evitar tipos de intercorrências como esse. O SAMU aéreo foi implantado no Piauí há 10 anos. Nesse período, mais de mil voos foram realizados para aquelas regiões mais distantes e isoladas, como São Raimundo Nonato, Bom Jesus e São João do Piauí. Em média, uma viagem que dura de carro cerca de seis horas é feita pelo SAMU aéreo em apenas duas. Agilidade e excelência no atendimento, que ajudam a salvar vidas. Vai com a equipe composta pelo médico, enfermeiro e a gente tem os equipamentos iguais ao UTI. Às vezes a única chance que ele tem é vir para Terezina, no caso, onde tenha um recurso que vá resolver o problema de saúde dele. A Secretaria de Saúde pretende formalizar uma parceria com a Polícia Militar do Piauí para a utilização do helicóptero em casos de urgência médica. O Chico Lucas está trabalhando em comprar mais um helicóptero para ficar em regiões norte e sul, de tal maneira que, tanto sepa a segurança, como em alguns momentos, possa ser usado para a parte de salvamento de vidas. É uma atividade de profissionais altamente qualificados, exige qualificação muito grande e que as pessoas realmente se salvam quando tem atendimento com rapidez. A solenidade que marca os 10 anos do SAMU aéreo no Piauí ocorreu na manhã de hoje.